Preste bastante atenção. Neste vídeo, há algo de incomum nele. Não conseguiu ver? E agora? Existe inúmeros relatos de aparições de seres estranhos em piscinas. Mas esse caso em questão é muito assustador. Um pai estava com seu filho em uma piscina curtindo um dia em especial. Quando de repente algo muito estranho foi registrado. No vídeo, uma mulher está gravando com seu celular um homem que estaria brincando com seu filho. Nada de estranho desde então. Mas se você olhar direito, tem na hora que o homem levanta seu filho para tirá-lo da piscina. Uma mão misteriosa aparece bem abaixo do menino. É realmente assustador. É realmente assustador. Você pode dizer como a piscina estaria cheia de pessoas poderia ser a mão de alguma pessoa que estaria passando ali. Mas se você reparar, em volta do homem e do menino, naquele exato momento não tinha ninguém próximo. E nenhum movimento na água, que poderia ser também alguma pessoa subindo de um mergulho. Então, como essa mão misteriosa apareceu ali? Essa é a dúvida que muitos estão intrigados. Você tem alguma explicação? Comenta aí embaixo. 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 Comenta aí embaixo.